Na tarde desta quinta-feira, o cruzamento entre a Avenida Presidente Vargas, a Avenida Francisco Serpelloni e a Avenida Adelaide Farina, conhecida por ser palco de inúmeros acidentes, registrou mais uma vítima, Letícia Nascimento Moser, de 21 anos. Ela se envolveu em uma colisão com um carro enquanto pilotava sua motocicleta. Letícia sofreu uma fratura no punho e na região pélvica, além de várias escoriações pelo corpo. Apesar das fortes dores, ela estava consciente quando foi atendida pelo socorrista do SEAT, do Corpo de Bombeiros. A jovem foi rapidamente conduzida ao Hospital São Rafael, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Uma colisão envolvendo um veículo e uma moto, levando o ferimento de uma vítima do sexo feminino. E a pessoa que estava na moto se machucou muito? Sim, devido ao impacto com o veículo ali, suspeita de fratura em região da pélvica ali e membros superiores também. Requer um certo cuidado. Aqui foi deslocado tanto o caminhão do Corpo de Bombeiros e o SEAT também? Sim, o SEAT, que encaminhou a vítima do São Rafael. E o caminhão que veio dar um apoio no local aqui, fazer a segurança e sinalização do local até a PRF chegar. É, pelo que dá para ver aqui, parece que alguém cometeu uma inflação aqui, né? É, provavelmente alguém infringiu um tipo de lei, né, para ocorrer um tipo de acidente assim. A polícia vai curar isso, vai verificar certinho qual que foi a causa. Como aqui tem um semáforo, né, alguém pode ter entrado talvez até na contramão aqui? É, não deu para a gente precisar ali o que aconteceu certinho. É, a polícia vai levantar os dados aí da ocorrência para verificar o responsável. Esse cruzamento, que há muito tempo é considerado um dos mais perigosos pelo motoristas e pessoas que passam pelo local, continua a ser ponto crítico de acidentes e medidas urgentes para aumentar a segurança na área e evitar futuras tragédias devem ser feitas.